Me mandaram isso aqui, ó. Shorts do Abud. Falaram que ia ser... Que ia render um bafafá isso aqui. Ia render um bafafá. Vamos ver pela ordem aqui, ó. Você usaria um quilo de bacon pra comer isso? Primeiro responde. Um quilo de bacon dá pra vim te comer? Ó, vocês vão entender o que a gente vai fazer. Pegamos esse bolo de carne. Vai dar uma temperada, tá? Pegou sal, jogou um pouco de sal aqui em cima. Tá com casca ainda, o pessoal vai xingar. Ó, tá com casca. Uma receita, né? Pimentão, carne. Então vai jogando a cebola. E alho e cebola. Agora vem o ingrediente especial. Queijo. Agora que jogou o queijo em cima da carne e dos legumes. Ah, agora eu tô entendendo. Você vai costurar isso aí. Exato. Agora eu entendi a Bud. Agora, meu cara. Você vai dar aquela... Ó, ó, com o pico, alguém vê? Vamos sequestrar a Bud e enviar ele pelo parque? Pelo Sedex é fácil. Quero ver aí pelo parque. Posso ver? Não. Que isso, cara? Parece aquela cebola do Outback, só que tem bacon. Igualzinho, igual. Tá pronto, tá bonito, tá maravilhoso. Tá horrível isso. Olha o queijo. Tá horrível. Tá simplesmente horrível. Ó, vocês vão entender o que... Ó lá. É isso. Quanto que tá o doce, amiguinho? É uma por R$10. Eu parei de fumar sap... Eu parei de fumar sap... Quanto que tá o doce, amiguinho? Eu quero ver o abudinho. Por que que tá aparecendo outras coisas? Você sempre cortou frutas errado. Agora farpou, hein? Sempre cortou frutas errado? Mas isso aqui tá errado. Mas tá vendo? Você pegou aqui, ó. Enfimou lá na bundinha. Enfimou lá, entendeu? Caiu, mano. Enfimou, tá pronto. Porque ninguém sabe cortar melancia. Como ninguém sabe cortar melancia? Que mundo esse cara vive? Como assim ninguém sabe cortar melancia? Eu nunca vi alguém não conseguindo cortar melancia. Faz um corte desse, hein, né? Faz uns cortes retos assim, tá vendo? Descobriu a melancia. Você sabia que a primeira melancia foi plantada pelo abud? É um gênio. Melancia é Minecraft. Você abre a sua crafting table. Bota a manga lá dentro. Ah, que legal, cara. Dá pra ver mesmo. Caramba. E homem que é homem come manga de boca. Homem que é man... Homem que toma canudinho sem canudo. Caraca, que da hora, hein? Não vai comendo. Essa manga não tá meio verde, não? Não chora. Ih, Abud. Você não toma vergonha nessa sua cara, né? Você comeria isso. Vamos ver. Perdão, tem uma interrogação. Você comeria isso? Quando for M&M's assim, esse vai ser o melhor doce que você vai fazer na tua vida. Sabe aquele chocolate sensação? Ó. Vai enfileirar ele assim. Caramba, cara. Olha isso aqui, ó. Então essa é a camada, né? Você consegue fazer isso com... Parece uma criança sozinha em casa, ó. Esqueceram de mim. Qualquer chocolate. Óbvio que a gente sempre dá uma exagerada. Porque esse aqui vai ser o melhor doce do mundo. Depois que você fez isso aqui, você pega o marshmallow. Esqueceram de mim em três. Morrendo de diabetes. Branquinho, tá? Tem que ser o branquinho pra ficar bonitinho. Precisa ser o branquinho. Isso, isso vai deixar ele. Tem que ser. É obrigatório. Certo, velho. Essa é a parte mais importante. Essa é a parte mais importante, exato. Vai colocando eles rente, ó. Vai fazendo assim, ó. Pré-aquece o forno. Dez minutinhos assim. Pra cagar líquido. Receita pra cagar líquido. Elimina fezes. Eu tive que fazer uma outra camada aqui, velho. Não suficiente uma, foram duas. Deu tudo errado. Deu tudo errado, Abud. Acalipso. Vou pegar lá de baixo, com licença. Caramba, que prático. Olha, que prático. Caramba. É só sujar a mão inteira pra comer. Olha isso, velho. Meu Deus, cara. Porra, o caralho ficou horrível. Ficou horrível. Ficou, ficou... Ficou diabético. Provavelmente ficou ruim. Suja a mão pra comer. Não tem vantagem nenhuma. Por que ele postou isso aqui? Abud. Toma vergonha na cara. Esse aqui é um Estrela Michelin. Considerado um dos melhores... Esse aqui não, esse aqui não, esse aqui não. Como ninguém pensou nisso antes, vamos ver. Papel, isso funciona. Tem mais de milho de sangue aqui, velho. Está aqui o nosso suporte, ó. Já vou testar. Eu sou um monte de recipiente de água. Bem simples, bem fácil. Você viu que é bem simples. É muito fácil fazer isso aqui. Cala a boca, piscador desgraçado. Tem gente que é muito preconceituosa mesmo. Você pegou isso. Perfeito. Me ajuda. Caraca, não deu uma gota. Me ajuda, me ajuda, por favor. Muita calma. Ó, já está subindo a água, Budi. Já subiram? Tá. Vai dar certo. Já está subindo. Puxa tudo, puxa tudo. Ué, mas não era... Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Não era pra... Sobe, sobe. Como ninguém nunca pensou nisso antes? Ah, mano. Já sei, tenho uma ideia. Vou segurar pra você aqui pra não fazer... Como ninguém nunca pensou nisso antes? Como? Como? Ah, uma ampulheta. Genial. Caralho, é basicamente nada. Mas esse é o objetivo do cara, né? Ele faz uns bagulhos assim pra irritar as pessoas. Se você comentar... Gerar engajamento. Eu diria que ele é um gênio da nossa geração. Cada geração tem o seu gênio. Quem é o Isaac Newton? Ninguém sabe quem é o Isaac Newton. Eu devia falar de Abud nas escolas. Tá, e aí? Você faz o que com isso? Isso aqui. Aí você joga aí dentro? E o cara que grava pra ele se impressiona com tudo. Que isso, cara? Como assim? Começou? Vai lá, abriu. Nossa, mano. O que será que vai virar? Azul com vermelho. Deu. Aqui embaixo já. Começou a ficar azul já. Tá ficando azul mesmo? Olha. É um gender review? Mexe mais assim. Pra descobrir o gênero do filho do Abud? Não, chegou a hora. Será que o filho do Abud vai ser boliviano? É uma balançada. É verdade, né? Vamos ver se funciona mesmo. Boliviano! A gente pintar com a camiseta, o tie-dye, ela tá pronta, tá feita. Ficou lindo, ficou lindo. Ficou muito da hora, velho. Você usaria uma das... Olha, lógico que eu usaria. Isso aí é balenciaga. Eu vou pra um restaurante... Tô achando que os caras é irônico. Ficou logo amanhã com isso aqui. Agora eu tô indo encontrar aquela gato porque deu tudo certo, ó. Ficou bonito. Então eu tô indo pra lá. Tá, e aí? Você faz o que com... Tá bom, Abud. Fizemos o maior bis do mundo, esse aqui. Deve ser vloggers. Deve ser vloggers. Já derreteu aqui o chocolate, só uma camada pequena, tá? Aqui embaixo, não é tão grande. Dá uma balangada aqui, ó. Balangada. Agora a gente vai colocar aqui, ó, perfeitamente um... Dá um espacinho, né? Pra você ter um dedinho assim de... Como assim? Isso, isso. Perfeito. Perfeito. Então a gente vai encher isso aqui de ovo, comprando vários pacotes. Qual o propósito de dar espacinho? Mas rapaz, tá com vergonha do wafer? Você vai colocar um pouquinho de chocolate só pra colar, entendeu? Aí pra segunda, de novo, ó. Colocando em cima até ir pro topo. Chegou a parte final. O maior bis do mundo. Aí você bota duas redpills. Esmaga duas redpills, esfarela aí. Mundo. Esfarela duas redpillzinhas nesse bicho. Agora, geladeira? Gedaleira. Pra abrir a mente desses betas. Pra abrir a mente desses betas. Beta spirit. Gedaleira. Tá pronto? Depois de alguns minutos, vem aqui. Tá caindo. Tá caindo! O maior bis do mundo. Nossa, lindo. Lindo. O que você achou do meu bis? Uma delícia. Tem uma arma apontada pra cabeça dessa mulher. Uma delícia. Ela nem comeu. Falou que tá uma delícia. É mentirosa. É mentirosa. Não passa uma fanfarrona. Tira até a metade. Isso. Uma leve batidinha no ovo. A descrição é, vou comer salsicha só assim a partir de agora. Vamos ver. Jogou o ovo aqui. Vai pegar um hachi. Um hachi? Um hachi? Pode mexer mais forte. Uma leve. Eu só vou comer salsicha com hachi a partir de agora. Ovo. Assim, ó. Dessa maneira assim, ó. Ficou uma receita coreana. Jogou o queijo. Mexendo no ovo. Acabou o ovo aqui porque ele vai servir de base pra um outro ingrediente. É charxicha? Depois dessa pessoa aqui, você vai pegar a tua salsicha e vai colocar em cima. E o que que é esse bagulho? Pegou o queijo ralado. Nessa ponta, na outra ponta. E o que que é esse bagulho embaixo da salsicha? É o que? É o que isso aí? Amarelo é o que? Alguém sabe? Algum gênio no chante? Na outra ponta. Orégano. Jogou em cima do queijo. 200 graus. Aguardou. Chegou a hora da verdade, meus amigos. Olha o que a gente fez, Pedro. Pegou aqui, jogou. Desinformar no segundo agora. Nossa, olha a bundinha dele. Nossa, velho. Parece um sabão. Sabão caseiro. O ovo, salsicha. Horrível. Orégano, queijo e a... O cara não acerta nada. A massinha fofinha. Horrível. Parece um sabão feito com óleo de... Óleo usado. Não jogue roupas de couro velhas fora. Sabe quando a tua bota ou a tua jaqueta ou qualquer coisa de couro fica assim? O couro fica velho? Você vai pegar uma esponja. Você tira o excesso. Já chupei paus que pareciam mais apetitosos. Falou tudo. Você vai comprar uma tinta 3D, né, Pedro? Tinta 3D de relevo. Falou comigo. Quebrou a quarta parede. Dependendo da cor que você vai fazer, você compra a cor certa. Você vai colocar uma leve quantidade. O cara é... Ele é revolucionário, de fato. Ele vai pintar a bota. Você vai pegar o pincel. A bode inventou a tinta. Você vai meio que dar uma pintada. Tem que ser essa a tinta, tá, gente? Senão não funciona, tá? Vai fazendo isso. Você não precisa levar nem pro cara que conserta a tênis, essas coisas. Nem precisa levar. Faz o semestre. Faz o semestre que fica perfeito. Agora você deixa secar e você vai ver a mágica acontecendo com essa tinta. Essa tinta que é o segredo desse vídeo. Tinta mágica. Esse é o velho, tá? Olha o outro. Não é normal, não, né? Não dá pra ver. O câmera nem tá chegando perto, pra não dar pra ver que tá velho ainda. As duas pintarras, olha essa aqui. Esse que eu coloquei mais tinta. Então você vê como é que fica melhor pra você. Ficou perfeito. Perfeito. Sabe quando a tua bota... Mano, tem que ser um cara simples mesmo. A bode se contenta com um pouco. Perfeição pra ele é facilmente alcançada. Tem que ser assim mesmo. Não dá pra ficar aqui, não ser perfeccionista, querer deixar tudo... Tá bom, tá bom. Tá perfeito. Aquilo ali é perfeição. Você tem limão em casa? Tem dado em casa? Você tem dado em casa? Faça um refrigerante gaseificado naturalmente. Uma bacia, um balde gigante... Um quilinho de açúcar, ó. Um refrigerante light. Lembrando muito bem. Um 750ml de limão. Você tem que seguir exatamente esse espaço pra receita dar certo. Exatamente. Menos limão que açúcar. Lembrando que é pra 10 litros. Você vai colocar com o açúcar, tá? Você vai dar aquela mexida. Então você fecha aqui a garrafa. Aquela mexida, hein? Vai ficar nessa consistência aqui. Você vai preencher a sua garrafa com água. Então você vai enchendo água sem parar. Até terminar de encher a garrafa, né? Então agora a gente vai deixar o tempo parado. É um bom... Tem três passos o bagulho. Ele tá confirmando ali ainda. Você deixa parado, fechado 100% e aguarde por cinco dias. Quanto mais tempo você deixa ele, mais gaseificado ele vai ficar. Muita calma nessa hora. Isso é realmente progress. É, eu vou concorrer com a Coca-Cola agora. Ficou bom? Limonada. Mas o negócio funciona. O negócio funciona! A cara de quem tava bom da mulher. Hum, limonada. Muito bom. Hum, Abud. Você descobriu a limonada, Abud. Fala qualquer número, vezes alguma coisa. 33.132. As empresas de celular não querem que você saiba disso. A primeira coisa que você vai fazer, ó. É colocar a capa aqui, tem que ser transparente, tá bom? Você vem com água ferver, ó. Deixa aqui de molho por mais ou menos cinco minutinhos. Com apenas... Eu faço isso com camisinha usada pra reutilizar. Muita gente se diz vegano, pró-meio ambiente, não sei o que, pró-verde, não sei o que, mas fica comprando uma camisinha atrás da outra. Não adianta nada não usar canudo e ficar usando uma camisinha atrás da outra. Segue o conselho, rapaziada. Coloca a camisinha na água quente e usa de novo. Enrola ela, passa um lubrificante, guarda na capinha de novo. A rapaziada nem vai perceber que você tá abrindo uma camisinha que já tá aberta. Ninguém nem presta atenção nisso. Camisinha é pecado, é. Eu não queria entrar nesse mérito, mas assim... Você já se torna um pecador a partir do momento que você coloca a camisinha no seu pau. Então assim, já que vai pecar, que faça um pecado sustentável. É um pecador que não polua o meio ambiente. A água fica com uma cor intensa. Olha como tá mudando, tá vendo? Olha como tá ficando aqui. Vai mexendo, vai mexendo. Eu acho que você é mesmo muito necessário. Às vezes eu não gosto porque assim, a pessoa fala lacração, não sei o que, mas às vezes alguém tem que falar. Às vezes alguém tem que falar isso aí. Tampa, estampado por mais ou menos 20 a 30 minutos. Você vai vir pra cá, vai virar caminho. Agora o mais importante... As empresas do celular não querem que você saiba disso. Um, dois, três, quatro, cinco. Não, calma, não, calma. Não pode ter. O CEO da Apple está desesperado. Olha, passa aqui ó, pra tirar esse excesso. Só pra tirar o excesso. Economizou mais de 30 reais fazendo isso em 30 minutos. A primeira coisa que você vai fazer... Ó, um real por minuto. Economizou mais de um real por minuto. Insano. Insano. Cabuloso. O segredo que as operadoras de celular não querem que você saiba. Internet de graça no celular pra sempre. Sem ter crédito, sem ter dinheiro. Deixa eu entrar aqui ó, no Play Store. Internet de graça, hein? Parece verdade. Internet de graça. Então, ó, você vai colocar Sox Lite Pro. Cliente VPN. Isso aqui não é propaganda, hein? Você vem aqui na engrenagem e vai deixar a primeira opção ativada. Será que essa porra funciona? Eu vou baixar. Eu vou baixar isso aqui no meu celular. Ah, meu servidor aleatório. Vamos colocar esse aqui, ó. Baixem esse aplicativo clonacartão.apk E aí você digita seus dados aqui e pronto. Já tem internet de graça. Você vai selecionar a sua operadora. Claro, é C, O é Oi e o V é Vivo. Aqui, ó, Vivo. Iniciar. Tá vendo que tá online ali? Liga o Wi-Fi, rapaz. Tá reconectando. Conectado. Tá, vamos ver os comentários. Você conseguiu derrubar todos os aplicativos VPN com esse vídeo. Todos os operadores bloquearam o sinal. Parabéns. Valeu, o aplicativo agora está inutilizável. Finalmente ele fez algo comestível. Como assim? O Sandro, que só se alimenta de chip de celular e capinha de iPhone. Depois de vários vídeos de comida do Abud, ele falou Finalmente ele fez um vídeo de algo comestível. O Sandro que faz a dieta do chip. Ah, então funcionava antes do Abud caguetar. Antes do Abud caguetar o aplicativo. Tá conectado ou não tá, irmão? Como tem internet de graça no... Caguetou, Abud. E aí? Tá feliz? Xnovão, boca aberta. Acabou com o esqueminha dos guris. O segredo que os restaurantes japoneses não querem que você saiba. Mulheres solteiras precisam de caralho. Tá quente, ó. Ó como tá encolhendo, ó. Ó, olha aqui. Pra dar uma facilidade, ó. Meu Deus. Saiu toda a pele do salão. Alguns filés a gente vai fazer, entendeu? Olha que beleza, velho. Olha isso aqui, mano. Quer ficar o alho, Pedro? O de azeite tá? Tinho. Três minutinhas aqui, Pedro. Agora, Pedro, a gente vai fazer um tempero mágico. Ó, um gole de shoyu. Agora, uma colher de amido de milho. Ó, mexe. Virou. Jogar o alho em cima. Suco de laranja. Só um pouquinho, tá? De mel. Só um pouquinho de mel. Os restaurantes japoneses não querem que você aprenda a cozinhar. Pimenta do reino. Salsa e cebola aqui, ó. Vai dar aquele gosto. Laranja, Pedro. Tá pronto, Pedro? Porra, o tamanho dessa laranja? Vou jogar o molho em cima, tá? Ó, ó. Olha o jeito, ó. Olha o jeito. Como desmancha, ó. Como desmancha, né? Como desmancha, ó. Nossa, velho. Você vai vir com água. Nossa, velho. Nossa, velho. Você nunca mais vai jogar fora a embalagem de Danone. Aprenda a fazer agora mesmo. Buceta caseira de Danone. Pedro, isso é uma receita que todo mundo pode fazer. Pedro, todo mundo pode fazer em casa. Buceta caseira. Fazer toda a família, todos, ó. Fácil, muito simples. Suco de morango. Quebra de leite. Quebra de leite. Ó, tá fácil por enquanto, hein? Agora você vai mexer até misturar tudo. Estamos aqui com o chocolate quente. Vai pegar uma colher. Vai derreter o chocolate e vai jogar uma colher aqui, tá? Você vai fazer meio que uma crostinha de chocolate. Pogue, pogue. Vai sair o excesso. Pronto, Pedro. Agora já tá. Aí joga o chocolate fora. Que isso. Palito. Olha. Freezer. Tá pronto. Tá pronto o sorvetinho. Meu Deus do céu, velho. Olha o meu picoré, Pedro. Olha o picoré dele, velho. Meu Deus, velho. É muito bom. Muito bom. Pariu, hein? Comprei o sorvete mais caro. Você vai economizar dinheiro fazendo isso. Eu quero economizar dinheiro. Quem não quer? Quem não quer? Pegando loló. Loló no isopor. Pode arrumar qualquer coisa que tá rachada, tá... Aprendendo a fazer loló caseiro com a bucha. Nunca mais vai comprar loló no baile, ó. Aprendendo a fazer loló em casa. Seu próprio loló. Isopor. Pegou isopor, Pedro. Não pode usar acetona, gasolina. Eu vou usar thinner. Tinner. Eita, lasqueiro. Olha, olha. O que acontece? Olha. O pano... Eu chupo o thinner, o thinner chupo o isopor. E cadê a economia de dinheiro? Tá vendo? E aí depende do seu buraco. Aqui, como é pequeno, a gente pode... E aí, olha lá, ó. Depende do seu buraco. Calma aí, amigo. Deixa eu tentar um pedaço menor dessa pasta. Vamos pegar aqui. Pegou-lhe. Vamos passar aqui, ó. Pra ficar bem bonito, bem... E o abude já é doidão de tíner, ó. Dá pra ver pelo tom da voz. Ó, aqui, ó. É isso que a gente quer. Deixa assim. É isso que a gente quer. Vamos tirar secar. Passou uma hora, Pedro. Já secou. Olha como ficou, velho. Levante. Levante. Falando, falando que precisaram, mano. Pra que gastar dinheiro? É só derreter isopor. Aí você vai fazer uma pasta completamente suspeita. Vai inalar substâncias químicas. E pronto. Consertou o balde. Economizou 15 reais. Emendou. Como fazer cocaína em casa? Com tíner e isopor. Você sabe o que acontece se misturar queijo com ovo? Esse aqui é pra quem gosta de queijo, Pedro. Tudo. Isso. Vai cortar uns cortes aqui, ó. Tipo, não vai até o fim, entendeu? Vai até o meio, pelo menos. Três quartos do queijo. Palitinhos, então vai cortar na transversão do outro. Tá somente cheio de ovo ali também. Na panela de trigo. Vamos empanar esse queijo. Pega o ovo aqui. Vamos virando aqui o ovo. Afunda. Afunda tudo ali no ovo, entendeu? Por último, panela de rosca. Aí você vai colocando. Bate na rosca. Gira o excesso, Pedro. Tem que ir pro freezer, senão não dá certo. Quanto tempo no freezer? Não sei. Ele pega o tomate grau, sabe? Ah, eu estragou a minha receita. Imagina a pessoa tá fazendo, acompanhando o vídeo, e chega nessa parte e fala, não sei. A calha aqui dentro. Joga aqui o molho de tomate. Bora, ó. Vai usar o alho com o caso, cara. Agora jogou o azeite, Pedro. Agora pegou aqui, forno, 40 minutos. 40 minutos, um tomate. Isso, isso. Agora é uma berração cozinhada. Pega o queijo. Vamos embora, vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Tá! Banho, banho. Na profissionalidade, ó. Vai jogando, vai virando. Você deve tá se perguntando o que a gente vai fazer com isso, né? Você vai fazer um molho, Pedro. Ó, joga o molho no outro aqui, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Tá com casca esse alho, né? Eu tô louco. Cata frita. Olha, como puxa. Acouro o molho, manda pra dentro. Você tá me zoando. Dá um tempo aí. Casca de alho. Você quer ficar aqui em gole de queijo, Pedro? Vê, vem, vem. Casca de alho. Com dedo de saco. Dedo de saco, que a gurizada passa o dedo no saco e relando alho no mercado. Tá, Pedro? E o alho não para de falar comigo. Como se eu tivesse alguma coisa a ver com isso. Você nunca mais vai comer o hot dog de outra forma. Você vai, ó, costurar a salsicha, meu amigo. Três cortezinhos aqui, Pedro. Vira, corta de novo. Botou pra britar, vai. Vai banhando. Agora, desse lado, a última vez. Caraca, que da hora isso, mano. Agora, você vai pegar uma folhada aqui, ó. Corta numa forma triangular, porque a gente vai fazer um croissant, Pedro. Ah, vamos ver. Pegou, virou, virou. Croissant, pronto. Fazer croissant assim. É tão simples assim? É. O ovinho pra trazer aquele... Aquela corzinha de croissant. É, o alho já tá monocinâmico com o Pedro. Caralho! Não tinha botado fé. Vai dar uma gratinada no cheddar, entendeu? Tá cru. Ah, entendi. Então vai voltar pro forno. Vai voltar pro forno bem rápido. Tá com o cheddar aí no meio. Coro, coro. Vai fazer um croissant. Cruissant. Agora que entra a nossa querida salsicha pessoa. Geleia de pimenta. Pimenta aqui. Tacou o picos pra dar aquela acidez, né, Pedro? Rostarda. Sim. Pra finalizar, você sabe que falta o ketchup. Olha isso. O que é isso aqui? Que bizarro. Me dá o teto. Me dá o teto. Você vai, ó, costurar salsicha, meu amigo. Três cortezinhos aqui, Pedro. Vira, corta de novo. Reizinho tá emo hoje? Não. Não fala essa palavra aqui, não. É, as ações dos emos caíram essa semana no TikTok. Os emos fizeram cagada. Os darkzinhos fizeram cagada. Eu não consigo parar de ver o Abud, rapaziada. Puta que pariu. Você sabe o que acontece se você misturar quatro vezes... O que é que acontece? Laranja, ó. Você pegou açúcar... Meu Deus! Amigo de milho. Pegou... Amigo de milho. Mistura aqui, ó. Mistura, mistura. Ai, Abud. Você sabe das coisas. Sobrevias mais ridículas e que nunca ninguém fez no mundo. Sai dessa vida, irmão. Papel manteiga? Abud, o que que é isso? Abud, 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 Abud. O que que é isso, Abud? Mais ovo, Abud? Pincel, Abud. Abud, Abud, Abud. E cinco minutos e meia hora, no máximo. Posso ver? Chegou a hora de experimentar isso aqui. O cheiro tá maravilhoso. Tá lindo! Abud, Abud, Abud. Gosta de peixe? Tu é doido. Quem lembra? Quem lembra do caboclo? E aí, caboclo, tu gosta de farinha? Gosto. E de peixe? Tu é doido! Ai, ai, ai. Não sei nem como um bagulho desse. Lenda viva. E aí, caboclo, tu gosta de farinha? Gosto. E de peixe? Tu é doido! Ai, ai, ai. Tá, chega de Abud. É, esses daí são os conteúdos que vocês recomendaram, rapaziada. Rotina Tóxica, Abud, Emo que trai a esposa, grávida, Averaz Manawara. Ah, fudi minha câmera. Porra!